Bom, então vamos lá senhores, vamos brincar um pouquinho com o Lada, a gente vai falando um pouquinho do carro enquanto pilota aqui, largamos, um pouquinho de queda de frame rates no começo da corrida, mas eu acho que é normal porque essa pista aqui não está muito otimizada. Para dar um clima mais legal para a corrida eu coloquei esse céu aqui, sol de final de tarde, que fica muito legal o cenário, enfim, oitado que tem um cara do meu lado aqui já. Quatro marchas nesse bichinho aqui, vamos ter que deixar ela bem longa. Esse carro de corrida eu não tenho tantas informações assim sobre ele, o que eu consegui pesquisar, o que eu sabia já um pouquinho de antemão, é mais a versão de rua. Porque as informações das especificações do carro de corrida são muito raras de se encontrar na internet, então infelizmente não deu para achar muito. Mas o que dá para falar é o seguinte, versão de rua para consumo interno, para importação, era basicamente um Fiat 147 adaptado. A Lada ou a AutoVaz, que é o nome da empresa real lá na Rússia, na União Soviética, importava o Fiat 147 da Itália. O Fiat 147, para a gente hoje é um carro totalmente horrível de se dirigir, mas ele foi muito vencedor nas corridas de turismo europeu nos anos 70. A União Soviética importava esses Fiat 147 da Itália para transformá-los num lado. Se você reparar bem, a carenagem dele é relativamente familiar ou similar a um Fiat 147, mas ele não era vendido só com a mudança estética, com essa aparência mais de sedã e menos de um compacto. antigo. Ele tinha mudanças na suspensão, porque afinal as estradas da Rússia eram muito mais problemáticas que a da Itália na época, não sei como são hoje, mas não deve ter melhorado tanto assim. Então eles tinham um reforço de suspensão e eram as ligas na hora de fazer o chassi, era muito mais reforçado esse chassi do que era na versão italiana do carro. Ai caceta, não esperava que ele fosse tomar parte do dentro da curva. Então ele tinha esse reforço da suspensão, ela era mais alta, mais reforçada e esse reforço também era levado para o chassi para não ter nenhum problema com as precariedades das estradas soviéticas. Também que a gente não tem esse problema aqui no Brasil, né? Nossa, as ruas são perfeitas. Mas enfim, a maior diferença que eu pesquisei e que eu observei foi na questão do motor. O motor que era vendido para os soviéticos, para os russos, tinha 1.2 litros, era um pouquinho mais potente que os originais da caceta, os originais da Fiat. E ele tinha algumas mudanças importantes, tipo a... Espera aí. A caceta do meu lado aqui. O comando de válvula ficava no cabeçote do motor, na parte de cima do motor e isso fazia com que o motor já tivesse uma eficiência no aproveitamento do combustível muito maior. Além de deixar o carro mais econômico para produzir a cavalaria dele, era necessário menos combustível por conta dessa localização da câmera de válvula. Olha aí, que caceta vai ser difícil aqui. Além do que isso deixava... Ah, esqueci da curva! Nossa, fiquei olhando para o lado e esqueci da curva. Além do que isso deixava o carro um motor muito mais moderno, porque esse tipo de motor foi se popularizar um pouco depois, mas nessa época já era utilizado pela Lada. Ou melhor, AutoVaz. AutoVaz significa... O que? Planta Automobilística de... Vorsov, eu acho que é esse o nome da cidade russa. É porque tinha uma fábrica nessa cidade, eu esqueci o nome agora. É Vorsov, alguma coisa assim. Ah, mais ou menos na região oeste da Rússia, que produzia basicamente todos os lados que... que era distribuído, vendido, não sei como que era o processo de entrega desses carros para a população soviética. Eu lembro que tinha uma fila gigantesca para tê-los. E ele era distribuído nessa planta automotiva de Vorsov, alguma coisa assim. É um nome bastante criativo. Não sei porque, para nós, o nome acabou pegando como Lada. Não sei se é uma... Uma tradução, uma sigla traduzida, sei lá. Mas é até gostoso a gente pilotar, cara. Ai, caramba, que cagada. O interior dele é bem... Bem espartano, bem simplão. Esse mod aqui não está muito bem feito na parte da estética do interior, não. Interior do veículo. Mas, pelas fotos que eu vi, eu queria comparar para saber se era parecido. E é basicamente isso aqui mesmo. O que também não dá para falar muito, porque era bem comum para carros da época ter... Ainda mais carros populares da época, de qualquer país, de qualquer... Tipo de... Organização econômica ou social, etc. Não sei porque que eu reduzo aqui. Ter carros bastante simples no interior. E não foge muito a regra aqui não, esse ladinho aqui, porque ele é bem depenado. Ah, ó. Dá para ver que não tem banco. Mas isso eu acho que é só para... Acho não, é óbvio. É só para as versões de corrida do carro. É uma pena não achar... Muitas informações sobre esses carros de competição. Mas, enfim... Ele foi produzido entre 1970... Não, mentira. Eu não sei se entre 1970, mas... Do comecinho da década de 70 até... A segunda metade da década de 80 ali. Mais ou menos... Tenta produção encerrada quando... Caiu a União Soviética, né? Mais ou menos ali quando o Muro de Berlim... Cai... Eu acho que a economia soviética já estava em frangalhos, então... Os ladinhos aqui que me prepararam de... De serem produzidos. Ele me lembra um pouco... Óbvio que ele lembra o Fiat 147, não só na estética, mas... Em boa parte da... Da sua mecânica, mas... Ah, uma outra coisa... Diferente que ele tem com relação à versão italiana... É que ele tem freio a disco. Já era bem mais modernoso também. Os... Os Fiatzinhos tinham freio tambor. Todo mundo sabe como que é um terror frear um carro com freio de tambor. Dá aquelas bombadas no freio pra ver se está funcionando. Mas ele me lembra um pouco um Gol BX, cara. Eu não sei porquê. Pela... Pela... Pela simplicidade dele. Acho que o Gol BX, se não me engano, foi a segunda geração de Gol. Que a voa que se lançou no Brasil. Meu pai tinha um ano 85... Ô caramba! Ano 85 e eu lembro que tinha um... Ano 84 chamado de Gol S. Aqueles... Aqueles quadradinhos bem antigos. Meu pai, inclusive, tinha... Motor de Fusca... E era refrigerado a ar. Branco. O... O ponteiro do velocímetro quebrou, caiu pro painel. E ele não tinha uma travinha no banco do motorista. Aí meu pai teve que colocar uma tábua quadrada... Que segurava essa trava apoiada no... No banco traseiro. Porque toda vez que ele acelerava... O banco dava uma... Um solavanto pra trás e... Complicava a vida do meu pai. Enfim... Parece um pouquinho esse carro aqui. Lembrar de não... Mudar de marcha lá na frente. Agora o que é o modo mesmo é que ele tem só quatro marchas, cara. E... As três primeiras são bem curtinhas. E a quarta... É longa. Porque ela vai até... Sei lá... Vai até o... O topo da colina ali na quarta marcha. E chega lá em cima. Vocês vão ver. Vai cair pra... Seis mil rotações por minuto. Ó... Sessenta e... Ah... Tive que tirar o pé. Enfim... Ele ia cair pra seis mil. Confiem na minha palavra. Agora... Bizarro, né? Um carro desse aqui... Tem um motor que gira oito mil vezes por segundo. Por minuto. Cadê o carro? Tá do meu lado ainda. O que aconteceu? Que eu não sei. Fui atropelado. Não sei o que aconteceu. Fui obliterado da pista. Vamos voltar aqui, né? A inteligência do acetão às vezes dá umas pipocadas. Acho que foi inteligência artificial. Não foi eu. Tava na frente do cara. Não tinha como. Ele é gostosinho de pilotar. Tirando o fato de ter só quatro marchas. Ele é gostosinho de pilotar. Tirando o fato de ter só quatro marchas. Eu também não sei quão real é a física disso aqui, né? Então, não dá pra falar muito assim. Fazendo um contra-ataco bonitinho. Última volta. Desculpa. Nossa senhora. Desculpem. No Brasil, o jornalista Flávio Gomes, dono do site Grande Premium, acho que é o maior site. De automobilismo em língua portuguesa que existe. Ele pilota um Lada, mas eu não sei se é esse modelo aqui. Numa competição de clássicos que geralmente correm em Telaguas. Tem algumas corridas em Londrina. Olha aí. O tamanho do piloto dentro do carro, ele é bem pequenininho. Eu não sei mais de nenhum outro carro, nenhum outro Lada. Que compete no Brasil. Só ele. Às vezes eu vejo um por aí. A empresa exportou bastante para o Brasil no começo dos anos 90. Quando o Collor. Abriu a... Liberou a importação de carro. Mas não fez muito sucesso não. Porque eles perceberam que... Esses carrinhos aqui... Os Ladas não eram tão bons assim. Mas ele é gostoso. Para brincar aqui, ele é gostoso. Olha se ninguém bate em mim. Acho que foi esse vermelhinho que está atrás de mim que bateu em mim aquela hora. Vamos lá. Ai, ai. Cadê ele? Ah, meu Deus. Lado a lado. Então, de você eu vou ganhar, meu querido. Ah, foi... Olha. O Flávio Gomes caiu com um lado parecido com esse aqui. O número 69. A pintura era um pouco diferente, mas... O número é o mesmo. Que boa disputa aqui. Não vai bater agora, né cara? Só porque eu te elogiei. Vai pegar o Vaca e ganhar ele lá na curva final. Ou naquela anterior aqui, a mais fechada um pouco. Essa aqui. Oh, muito bom. Então é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado de mais desse videozinho. Se gostaram, deixa like aí. Comenta. Enfim, fica à vontade para interagir, beleza? Só não xinga, porque ninguém merece. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Falou! Tchau. 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 Tchau.